Música Quer fazer claquete? Quem é que grita aí? Ou canta? Porque eu morava em Cajazeiras e tinha três cinemas lá, né? A gente tinha um cinema muito próximo de casa e assim, a nossa programação a gente via pelo menos três filmes por semana porque a programação variava muito, né? Só um grande sucesso é que passaria uma semana ou duas. E depois vim fazer estudante de uma pessoa e entrei no curso de comunicação. Depois de passar para o curso de odontologia, eu resolvi fazer jornalismo. E durante o curso de jornalismo, eu comecei a me interessar em produzir e realizar cinema. E foi através da oficina de comunicação, que era coordenada pelo professor ou então não era professor, era aluno, Pedro Nunes Filho. Nessa oficina de comunicação, a gente discutia cinema, produzia textos e realizava, né? E na universidade tinha um projeto chamado Bolsa Arte. Então a gente fazia um projeto, uma proposta e em várias atividades, podia ser dança, música, cinema, inclusive cinema, né? E eles davam uma quantia, uma grana para a gente produzir uma curta-metragem. Foi aí que eu fiz o meu primeiro filme, junto com o Torquadro Joel. A gente fez o Beba Coca Babicola, também chamado era Imagens do Declínio ou Beba Coca Babicola. Foi o nosso primeiro filme, foi feito de forma amadora. A gente tinha algumas experiências de oficinas e algumas disciplinas de cinema no curso de comunicação social. Então a nossa primeira experiência foi com o Super 8. Não tínhamos câmara 16 milímetros, só veio chegar depois no Nudoc. A gente começou fazendo estágio no Nudoc, os estágios no Super 8, com o pessoal da França, da Associação Varran, ligado à Universidade Nanterre 10, né? Então, de Jean Rusch, o grande documentarista Jean Rusch, que foi um fundador desse núcleo lá, né? E a gente teve essa experiência, essa chance, essa oportunidade de ir estudar na França, fazer estágio em Super 8 e depois uma segunda vez em 16 milímetros. E Vânia, eu viajei com Vânia num desses estágios. A gente fez, eu fiz estágio, a primeira vez foi com Vânia e a segunda vez com Thor 4 e Marcos Villar. Mais ou menos uns 14 documentários e uma ficção. O pessoal me associa muito à temática LGBT porque quem me conheceu agora, mas na realidade, porque o segundo filme, o segundo documentário que eu fiz, foi já no curso, dentro desses estágios do NUDOC, com os professores franceses. Aí eu fiz sobre um ator homossexual que discutia a questão do preconceito. Depois disso, não tratei mais do tema. E aí, essa temática voltou com uma série que eu chamo de Trilogia. Na realidade, já são quatro filmes sobre o tema, né? Então, mas assim, eu considerei a trilogia, foi com Homens, que foi em parceria com uma amiga minha, Lúcia Kaus, que é lá de Vitória, coordenadora do festival do Cine Vitória, Vitória Cine Vídeo. E fiz o Rebeliado, que é o meu primeiro longa. E fiz o Diário de Márcia, dentro da cooperativa Filmes a Granel. Então, eu resolvi chamar isso de uma trilogia. Não contei com Perequeté, que foi o meu segundo filme, mas que falava mais do preconceito em geral contra o ator, contra o dançarino. Mas poderia se encaixar nessa trilogia. Só que eu considerei essa década, essa trilogia dos anos 2000, né? O Rebeliado não foi pensado como um longa. Eu soube da história de um ex-travesti que virou pastor através de uma... da menina que fazia faxina lá em casa. Eu morava no alto plano na época. E ela me falou desse pastor. Isso foi numa terça-feira. Ela disse que teria culto na quarta-feira. Eu falei, eu quero conhecer, você me leva lá. Ah, eu fui buscá-la na casa dela para ir ser apresentada ao pastor e fazer essa proposta de documentar-se. E foi logo o Diário disse, não, vou fazer um documentário sobre essa figura. E no dia seguinte eu fui lá. Realmente já levei uma câmera. e a minha câmera e tal. E já falei com ele. Levei um DVD. Na época eu tinha o Senhor do Engenho, um DVD produzido. E mostrei para ele que era daquela forma que eu queria fazer um documentário. Expliquei o que era um documentário e tal. E ele aceitou. E já naquela mesma noite eu filmei o culto e tudo. Depois foi que eu fui fazer depoimentos com ele. E eu acompanhei a vida dele, a trajetória dele durante mais de um ano. Esse documentário levou mais de um ano. Porque em cada momento tinha uma novidade, tinha uma... Uma coisa... A gente provocou também algumas coisas. O documentário tem isso de você não só esperar pelo real. O que o real tem para te oferecer. Você tem que provocar também um acontecimento. O documentário trabalha com isso. Você aproveita e vê o que é que pode fazer, o que é que pode produzir. Como notícia que a gente sabe também, matéria são produzida. Então, documentário também se inventa. São as janelas para os nossos trabalhos, primeiramente. Porque no início... Agora não, a gente já tem TV. As TVs estão já solicitando. Para curta-metragem, como janela, praticamente eram os festivais. A internet ainda estava engatinhando e tudo mais. E agora não. A gente tem a internet, tem as TVs fechadas. Tem uma pluralidade, uma enorme quantidade de TVs aí. E todas precisando de conteúdo. Então, tem canais, por exemplo, curta, só de curta-metragem. Mas o Canal Brasil compra também. Então, com essa aprovação da lei de conteúdo brasileiro, a obrigatoriedade de conteúdo brasileiro, a gente está com uma demanda muito grande de conteúdo. E é preciso produzir para poder atender essa demanda. Mas os festivais continuam sendo esse espaço para discussão, para exibição, para reflexão. Discussão sobre o trabalho. É muito bom encontrar os outros realizadores, discutir ideias, discutir os filmes. Sem dúvida, foi o melhor prêmio em todos esses sentidos. Do ponto de vista da importância, o prêmio Tóquio Vídeo Festival, que não existe mais, era produzido, promovido pela JVC. Então, esse festival, quando eu fui, foi a 26ª edição. Eu nem conhecia esse festival. Podia ser em fita VHS, não precisava de legenda. E era só enviar isso, preencher um formulário e enviar. E tinha lá um prêmio de 100 mil ienes. Eu disse, pois deve ser uma fortuna, 100 mil ienes. Porque imaginei sempre que o dinheiro japonês fosse mais valorizado do que o dólar, né? E eu disse, pô, é demais. Eu disse, não, mas isso é uma loteria. E entre os prêmios tinha uma câmera, a primeira câmera que eles tinham produzido em alta definição, uma viagem para Tóquio. E, quer mais? Bom, era isso, a viagem e tal. Eu disse, não, eu vou apostar, né? Quem sabe? Mas nunca imaginei que fosse... Porque eles dão dois grandes prêmios, né? O primeiro, o equivalente... Na realidade, eu fiquei no equivalente ao segundo lugar. E aí, eu disse, ah, eu vou mandar para esse... Isso foi em setembro, agosto, setembro, por aí, setembro. E o resultado saía em dezembro. Mas eu nem me lembrei. Uma vez só me lembrei. Será que saiu aquele resultado, né, do festival? E um dia eu estava na praia aqui. Era final de ano. Quando me ligam de São Paulo, eu tinha acabado... Estava dormindo. E o cara para me dizer que eu tinha ganho esse prêmio. E que tinha uma viagem, que eu tinha que me preparar e tal. E eu estava sonolento, o cara ficou... Você entendeu bem o que é que é? Realmente, eu fiquei muito emocionado com esse prêmio, porque eu não dormi. Eu disse, olha, eu não consegui dormir. Passei a noite. Claro que eu sabia que em fevereiro eu estava indo para o Japão, ganhava uma câmera e tudo mais. Foi muito bom, né? Foi bem interessante. Eu fui o segundo brasileiro a ganhar, né? Então, eu era concorrente do mundo todo. Foram 3 mil trabalhos inscritos, né? Então, ao longo do tempo, eu fui encontrando gente que disse, foi você que ganhou aquele prêmio? Eu mandei. Então, foi muito interessante, né? E foi com um trabalho que era bem simples, que eu não imaginava nunca que ia... Eu fiz mais para cumprir um edital local da TV UFB. Não, desculpa, não existia ainda a TV UFB. É o LDMI. E a gente apareceu no edital para fazer vídeos didáticos, institucionais e tal. E aí eu fiz essa proposta de documentar. Não sou eu, né? Sônia Lima também, do Liberta, que era uma ONG que trabalha com a democratização da comunicação nas comunidades. Então, Sônia Bertrand, vamos botar esse projeto, vamos, vamos. Ele faz um documentário e tal. E aí a gente fez uma proposta mesmo de documentário, não de um vídeo aula, né? O vídeo, na realidade, documenta essa experiência da gente, dos alunos da universidade, do curso de rádio e TV, do departamento de comunicação, lá na comunidade, sensibilizando a comunidade a usar o rádio como veículo para exercício da cidadania. E era o título do meu projeto de extensão. Eu achava que não era a temática e o filme não era interessante para o festival. Mas eu me enganei porque foram selecionados, o vídeo foi selecionado para três festivais em seguida. Gramado, Cine e Vídeo, Camboriú, eu saí de um para outro festival. Foi nesse ínter em que eu mandei para Tóquio, né? E assim, foi uma grande surpresa. Então, para a gente não subestimar, às vezes, o trabalho da gente. A gente faz e não acredita muito. Isso foi uma boa, eu digo para os meus alunos sempre, olha, aposte, mande para tudo que é festival. Porque você nunca sabe, gosto de... decisão de júri, né? Diz e gosto de júri de festival é bem complicado, né? Eu fotografo de vez em quando, de forma amadora. Já trabalhei profissionalmente como fotógrafo da Fundação Espaço Cultural. Eu registrava todos os eventos lá do espaço. E como eu fotografava muito espetáculos, a gente fez várias exposições com esse tema, né? Fotografia de palco, junto com Clara Lenida e Alberto Pessoa, que trabalhavam lá. Bom, não me considero fotógrafo. Bom, cineasta, sim, porque eu faço documentário, ficção. Fiz uma ficção, mas estou voltando novamente para o documentário. Pretendo fazer ficção depois e agora, na realidade, pretendo misturar documentário e ficção. Mas eu gosto bem de realizar filmes e documentário eu acho que é muito instigante. Tanto mais, para mim, acho, do que ficção. Eu gosto muito do documentário, porque é sempre uma surpresa, né? Documentário é sempre uma... Você não tem um controle muito grande sobre o tema, sobre os personagens. E muita coisa se resolve no final, na montagem e tudo. Eu acho muito instigante o documentário. Na realidade, esse livro é fruto da minha tese de doutorado. É uma parte do doutorado. Eu abordei nesse livro Luz e Sombra a fotografia do expressionismo alemão, do cinema expressionista alemão. Na realidade, eu discutia as significações da sombra e da luz nesse cinema, mas também que remete a todo cinema que usa a luz e a sombra como forma de expressão também, né? A produção na Paraíba está surpreendendo, porque a gente tem cada vez mais surgindo novos realizadores. Pessoas que nem saíram do curso ainda de cinema, porque o curso não formou nenhuma turma. Nem alguns do curso de rádio e TV, de jornalismo, mas pessoas que não são realmente dessa área. Por exemplo, a gente tem Ramon Batista, que é o menino que não fez nem estar ainda no ensino médio, né? E lá do interior, num sítio, né? E morando num sítio, fez dois documentários que ganharam o prêmio do Itamaraty Internacional na Mostra de São Paulo, ele já foi... Os dois filmes dele, Fogo Pagou e Capela, foram exibidos na Mostra Internacional de São Paulo e em vários festivais, e ganhou também prêmios em vários festivais. E também pessoas do interior, né? Está surgindo uma nova geração com esses editais de incentivo do governo federal, revelando os Brasis, esses pontos de cultura, tem dado bons frutos, né? E são essas pessoas que estão organizando os festivais nessas pequenas cidades e fomentando a atividade cinematográfica, né? Então, a gente está num momento muito diferente do que eu vivenciei, por exemplo. Eu tive sorte porque teve esse intercâmbio com a França, a criação do Nudoc. Na época, isso aí a gente teve, por um período, a gente teve muitas oportunidades de estudar no exterior, de produzir aqui, realizar aqui, de fazer estágio aqui com franceses, pessoas com larga experiência, né? E agora, o que tem promovido isso foram as políticas do governo federal, principalmente. E, localmente, de forma tímida, a prefeitura, o governo municipal e o governo estadual com os editais, que, às vezes, estão regulados, às vezes não, né? Demoram, né? Mas, juntando tudo isso, esse contexto todo e com as novas tecnologias, o acesso às novas tecnologias, a democratização dos meios, a produção tem sido bem interessante. E, também, as formas de se organizar, como a cooperativa Filmes Agranel, que a gente produziu filmes a mil reais cada um, cada realizador. Cada realizador pagava uma mensalidade de cinquenta reais por mês e, ao longo de vinte meses, e a gente ia sorteando, cada mês tinha um realizador sorteado. Então, eu teria a grana para fazer e o apoio da associação, do coletivo, né? Então, uma experiência que deu uma repercussão, deu um prêmio nacional, a gente ganhou vinte mil reais e que, em breve, deve fazer um longa coletivo e tudo, né? São experiências desse tipo que têm fomentado a produção audiovisual aqui na Paraíba. Esse diálogo é histórico, né? E o cinema veio abranger todas, né? Porque, até então, havia um certo teatro, tinha intercâmbio com a fotografia por conta da iluminação e dos elementos plásticos e tal, da cenografia. A pintura com a fotografia teve... Os pintores foram influenciados pela pintura... Os fotógrafos foram influenciados pela pintura e vice-versa também, né? Porque, depois, os pintores começaram a sofrer influência da fotografia nas suas pinturas, nos seus temas, fazendo instantâneos, né? Pintando ações flagrantes. Mas o cinema foi aquela arte que veio fazer todo esse intercâmbio, né? Pegou a pintura, a iluminação que era do teatro, a literatura, a dança, a música. Então, o cinema seria a mais completa nesse sentido porque absorveu todas as outras artes, né? Todos os outros meios. Eu gostaria de sugerir o nome do artista plástico paraibano Fred Svensen, que há décadas tem um trabalho bem instigante, com personagens muito interessantes e um traço bem peculiar. Música Eu passei toda a minha infância em Santa Rita. Eu só fiz nascer em João Pessoa, com três anos eu fui pra lá. E quando eu voltei pra João Pessoa, eu já tinha 15 anos pra 16 anos de idade. Eu voltei pra João Pessoa. Mas mesmo lá em Santa Rita, eu já mostrava muitas tendências a desenhar. E eu era um bom desenhista. Aí lá mesmo eu consegui conhecer um amigo que ele trabalhava no jornal A União. Então, ele disse, Fred, eu acho que esses seus trabalhos se dão bem a gente publicando no jornal O Correio das Artes, ilustrando lá contos, poemas. Aí eu mandei um trabalho pra ele, por ele, e ele trouxe pro Jornal A União. E eu comecei a fazer, sistematicamente, desenhos pro Jornal A União. Aí comecei, aí fui fazendo, fui fazendo, voltei pra João Pessoa. E aí foi quando eu comecei a trabalhar no Correio das Artes como ilustrador. Isso em 1976. Ainda nos anos 70, 78, mais ou menos por aí. Aí eu comecei a passar, vagarosamente, do desenho pra pintura. E pronto, aí fui transitando. E como eu tive essa experiência de trabalhar no jornal, né? Eu acabei tendo um conhecimento gráfico muito grande que veio influenciar no meu trabalho que eu faço hoje. Meu trabalho hoje é muito gráfico, graças a esse período que eu trabalhei em jornais, não é? Trabalhei em gráfica. Porque o meu trabalho lá era exatamente isso. Era fazendo livros, ilustrando livros e fazendo a composição gráfica, né? Então, eu tenho um conhecimento de gráfica que isso me ajuda muito no meu trabalho de hoje. Por exemplo, esses trabalhos que você vê aí, esses madeiras com coisas, com construções, eles todos têm influência da época que eu trabalhava em gráfica. Entendeu? E até o meu desenho mesmo, ele tem muita influência disso aí. Quando eu risco meus desenhos, o rosto é todo riscado, tracejado. Isso tem muita influência do desenho. E eu ainda faço hoje. Eu ainda sou um dos poucos artistas que ainda desenham muito. Desenham muito com a possibilidade de transformar aquele desenho numa pintura e termina nunca fazendo uma pintura dele e ele fica como desenho. E eu comercializo também. Eu consigo comercializar muitos desenhos, que é uma coisa difícil. Porque não é um problema do desenho, é um problema do país. Então, o país, como é muito quente, muito tropicalista, as pessoas não tratam o desenho como uma coisa duradoura, como um patrimônio. Mas, na verdade, muitas vezes o desenho ele é cem vezes mais duradouro do que uma tela. Eu sei que eu fiz uma exposição no Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB e foi uma exposição muito importante chamada Duas Fases, onde eu mostrava tanto o meu desenho como já as pinturas. Por isso eu chamei de Duas Fases. Essa a gente pode dizer que seja uma das primeiras exposições que eu fiz, entendeu? Assim, já como um artista plástico, como um pintor. Porque o desenhista, ele é um artista plástico, mas ele é um desenhista. E, como um pintor, foi essa exposição, foi a primeira que eu fiz. Desde que eu comecei, lá com 15 anos de idade, eu sempre pensei em fazer um trabalho que não tivesse influência e nem em relação com artista nenhum. Então, por isso eu digo que eu sou um inventor. Eu sou um inventor do meu trabalho. É como Ferreira Goulart falou muito bem aí nessa matéria que ele me escreveu, que eu sou um inventor de novos e inusitados seres. Isso me dá uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que a arte do mundo hoje, ela sobrevive sobre a égide dos grandes artistas, como Picasso, Salvador Dalí, Rembrandt, Renoir. Essas pessoas inventaram um caminho. E quando uma pessoa, como a Balizada, como o crítico de arte, o dramaturgo que é Ferreira Goulart, diz que eu criei novos e inusitados seres, ele nada mais está dizendo do que isso, que eu inventei um caminho também, entendeu? Então, no Brasil, eu inventei esse caminho. Esse trabalho quem faz sou eu. E eu não peguei ele de ninguém. Eu inventei. Então, quem tiver um trabalho pode ser parecido com o meu, não o meu parecido com o de ninguém. Porque eu sempre tive essa preocupação para que no futuro eu pudesse dizer, olha, eu tenho um estilo. E eu tenho um estilo. Realmente, um estilo é uma assinatura, né? O artista tem um estilo como sua assinatura. Eu tenho essa assinatura. É tanto que eu já botei quadros meus em novelas, que foram exibidas em redes nacionais, e as pessoas lá no Rio de Janeiro sabem que são meus. Só quem pinta desse jeito é Fred. Hoje eu sou um artista plástico, que moro em João Pessoa, nunca fui morar em São Paulo e Rio, mas tem um mercado no Rio de Janeiro. Tem um mercado em São Paulo. Então, você só constrói esse mercado se você tiver currículo, se você tiver história. Então, não pode... Não pode nascer um artista de um dia para a noite. O mercado é construído em cima da história do artista. Eu sou expressionista fantástico. Eu sou descendente de dinamarquês, e eu acho que eu trouxe no meu sangue o DNA do artista expressionista. Então, eu sou expressionista como é Enso, como é Van Gogh, como qualquer artista alemão. Então, várias vezes eu sou confundido com um artista alemão. E eu não sou. Mas eu trouxe essa coisa no sangue. Eu sempre... Desde que eu comecei, eu sempre fiz trabalhos expressionistas. Então, eu sou figurativo, mas eu sou da escola dos expressionistas. Tem os impressionistas, né? Tem os folvistas, tem os abstratos, tem os neoconcretos, tem os concretos. Tem toda essa gama de escolas. Eu sou expressionista. O Brasil não conseguiu implantar nenhum artista importante na cabeça do mundo. Nenhum. Então, isso não é um problema nosso. E isso não quer dizer que nós não tenhamos artistas importantes no mundo inteiro. Desde a semana de 22 que a gente tem. Mas mesmo os artistas da semana de 22, eles não são respeitados como grandes artistas plásticos em Nova York, por exemplo. Porque eles... O movimento que houve no Brasil, ele não foi um movimento forte. Não foi um movimento para que o americano tivesse respeito. O único artista brasileiro que tem o nome dele um pouco divulgado nos Estados Unidos é Portinari. Esse trabalho aí chama-se Jerusalém. Esse aqui. E esse trabalho foi capa de um catálogo de uma exposição que eu fiz no Rio chamada Jerusalém. Não é? É uma homenagem. Agora eu fiz um coração e eu liguei esse coração àquele antigo coração que a gente via dentro de casa, o coração de Cristo com a coroa de espinho arrodeando ele. Então, por isso que eu chamei de Aos Infartados e Jerusalém. Eu acho que se eu nascesse de novo, eu ia ser artista plástico de novo. Tá? Agora, eu não aconselho nenhuma pessoa investir em artes plásticas sem ter outra atividade. Hoje, isso não é mais possível. Porque não foi fácil e não é fácil para ninguém sobreviver de artes plásticas, principalmente na Paraíba. Então, se eu tivesse esses 40 anos de arte em São Paulo, eu seria um artista milionário. Então, eu paguei o ônus de ter morado na Paraíba sempre, num lugar fora do eixo, e fiz minha história aqui, conquistei um mercado aqui, mas meu mercado sempre vai ser infinitamente menor do que um artista com 40 anos de arte em São Paulo e Rio, por exemplo. Música Música Música